Olá pessoal, eu estou aqui no Instituto Onça Pintada com Leandro Silveira A gente vem colaborando com eles aqui para fazer esse recinto maravilhoso aqui, enorme que dá liberdade para os animais poderem ficar o mais parecidos possível com a vida selvagem E a novidade é que a gente hoje tem aplicativo, recursos de monitoramento que você pode gerenciar sua cerca via celular, economizando muito mão de obra de manutenção de você realmente poder controlar sua cerca via celular, todo dia, 24 horas por dia, tendo essa informação Então, é mais uma tecnologia aliada à produção e à sustentabilidade Leandro? Eu acho que é um sonho de consumo, né, você poder monitorar a distância, imaginou? Sua cerca tá, deu um problema, você ser avisado, você poder checar pelo celular de forma remota é um ganho enorme de monitoramento É isso aí pessoal, cerca elétrica também é a sustentabilidade Um abraço!